Calivete Comunitário, com a sua equipe de reportagem, passando aqui no bairro de Sica, hoje tem o forró, o forró da Tia Célia, e a praça fica animada aqui, a praça da Estrela, não importa, o importante é que é a rua Alba Valdez, com a esquina da rua Ponto Novo, com a rua Viu Xermão Esquina, a ideia é a praça da Estrela, ou a praça da Estrela de Sica, não importa, tudo mundo conhece, vamos fazer uma visita aqui, é o Gley, repórter do povo, entendeu, porque o Calivete está descansando, então vamos lá, esse aqui é o Léo, o Bar do Léo, estamos entrando aqui na praça, vamos conversar, saímos de Milson, Noca, Chico, Noca, tudo bom jovem? Estamos entrando aqui, é o forró da Tia Célia, a raiada da Tia Célia, vamos ver, bem animado, tem fogueira, tinha que ter uma festa de chute, bola, o povão, vamos entrando aqui, vamos adentrando a festa, É tudo bem, Nicky Raiada da Tia Célia, amém! Novo mundo afidação, ocheco da Raiada, tanto um Criança, família 2017, Bom, a raiada da família! CHA權 ba... Chão, pretendendo, Didn't want in ... Opa! Chulou, arrasou. O Arraial da Tia Serra, com o forró, hoje, 5 de julho, é isso aí, exemplo de trailer, porque chama a família, todo mundo participando, é a família participando, criança, roda, show, todo mundo aqui, o Arraial do Tia Serra, aí, tá aí aquela galera do Pagode, também tá vindo aí, com o posto todo da Império Serrano, Sergiu Buruca, da mocidade, independente do Padre Miguel, é o Buruca, tá aí, show de bola, é, galera toda aí, preocupada com a galera, play, repórter do mundo, é mais mal. Agora eu endoitei, e também vou fazer com ela, agora eu endoitei, e também vou fazer com ela, Relaxa, o som já tá ligado, e quando começa a copar, ninguém fica parando. Relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres já tão tudo se perdoando. Relaxa, o som já tá ligado, e quando começa a tocar, ninguém fica parando. Relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres já tão tudo se perdoando. Agora eu endoitei, e também vou fazer com ela, Arrocha a tela, arrocha, arrocha, arrocha a tela, arrocha, arrocha a tela, arrocha. Relaxa, o som já tá ligado, e quando começa a tocar, ninguém fica parando. Relaxa, o som já tá pegando, homens e mulheres já tão tudo se perdoando. Relaxa, o som já tá ligado, e quando começa a tocar, ninguém fica parando. Relaxa, o som já tá pegando, homens e mulheres já tão tudo se perdoando. Arrocha. Ritmo do pão. Show, 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 show. Ei, beleza, é isso aí. Boita, Paulozinho, daqui a pouco a gente volta. Agora sim, dois pedidos aí. Esse é o quarto. Paulo, Paulo da Thay, né? Ele foi pra Conceição no Carnaval e não lembra. Eu não fui não, ele esqueceu. É muita cerveja, ele esqueceu. Ele foi pro Carnaval de Conceição, 2013, e esqueceu o que foi. Eu não fui não, você falou. Aí eu falei assim, caramba. Ele esqueceu, ó, ele esqueceu a cachaça, nem mole não, opa. Aí, outro parceiro dele, ó. É, vigilante aí do meio. Show, arrasou. Show. É isso aí, Paulo. Olha o quarto anda aí. Olha o Bará, esse é o Bará. Essa é o Bará. Esse garoto, eu vou contar de novo. Sempre que eu vejo ele, eu lembro. Certo, ele jogava um futebol com o meu irmão. O meu irmão botava, o meu irmão mais velho, Hernani, que é com 64 anos, essa é a idade dele. Aí, botava ele pra treinar no campinho atrás da casa dele, aqui atrás. Ficava, eu não quero ir embora. Vai lá, rapaz, vou te ensinar de braço. Ficava de manhã à tarde treinando, eles dois, dando bola. E quando entrava em campo, tinha um detalhe. O time podia estar perdendo. O cara batia uns canteiros. Vinha na cabeça dele, é só tocar, ele baixava a cabeça. Sabe por quê? Ele fazia, ele botava, quando chegava a noite, ele botava uma meia amarrada na cabeça pra baixar o cabelo. Aí, à noite, ficava aquele brequezinho assim, pra não estragar o cabelo, ele não cabeceava. Terminou a carreira no futebol e ele fez um gol de cabeça. Eu acho que se eu perguntar, eu te perguntava. Só para dar quantos gols de cabeça você fez? Reio. Por quê? É isso mesmo? Você tinha o negócio de uma toquinha que você botava de meia. Eu tinha uma chacofete. Ah, moleque. Você tinha uma meiazinha. Uma meiazinha que eu botava. É, esse gai meia tinha isso, ele não fazia. É, agora ele perdeu o cabelinho, é assim mesmo. Mas tá aí, ó. Esse é o Sabará, moleque bom. Eu não sei o nome dele, não vou falar. Você sabia que o nome do meu cunhado ali, ó. O nome dele é Paulo. Ele é o Sabará, não vou falar o nome dele, não, hein. Essa é a lua, vai. Show, show, show. Essa é a nossa professoria. Esse é o Arraial de Tia Céreo, né? Fala, Tornelis! Chega, bater! Chega, bater! Essa já tinha a série na performance dela com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. A performance da Tia Célia com o marido dele. a raia tia séria lei repórter o povo mais uma pista aqui